Ó, guys, estou aqui eu no cs.fail com R$ 1.500. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Quem quiser entrar aqui no cs.fail, deposite utilizando o código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O, e o código secreto Saulo também, S-A-U-L-L-O. Por quê? Porque o código secreto vai te dar 35% de bônus no depósito. E o código de referência vai te dar mais 5% de bônus, completando 40% de bônus, simplesmente por digitar Saulo aqui e Saulo aqui. Eu já vou dar um tiro de reais, quer dizer, eu já vou dar um tiro de R$ 300 aqui. Hum, Gabenzinho, corre! Pra quem não conhece o Crash, a gente tem que deixar o Gaben correr até a hora que a gente acha que ele não vai fazer isso. Ih, ah, tá a puta. Eu vou jogar R$ 200, quanto? R$ 200 até R$ 3, pra recuperar tudo. Corre, Gabe, mano, não tem como. Ele acabou de dar um R$ 75, tá bom. Deu um R$ 2 também, tá bom. Agora, o resto foi R$ 1, 1, 1, 1, 1. Agora é R$ 3. Legal, recuperamos. Recuperamos. E ainda estamos R$ 100 no lucro. Você quer vir um jackpot contra mim mesmo, gamer? É, no Gabe, na moral, vou jogar R$ 70, pra cima de tudo. Você sabe que você não vai tancar, né? É dólar, não real. É real, é real. Tem como mudar o CS feio e colocar a moeda em real, tá ligado? Ah, é dólar que tá aqui. Tô na Dirneilândia. Caralho, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Eu tava com muito mais, velho. Eu achei que eu tinha perdido o dinheiro, mas não. Então, o que eu acabei de fazer, ele foi em dólar. Eu fiz R$ 1.500 e eu joguei R$ 300 conto nessa porra. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Ah, calmou, calmou. Eu achei que eu tinha perdido esse dinheiro, velho. Eu achei que tinha R$ 1.000, tem muito mais. Ufa. Nossa, eu joguei muita grana aqui no jackpot, velho. Não, calma aí. Vamos pegar skin de R$ 75, de verdade, né? Ó, R$ 20 conto. Ó, R$ 20 conto. Jogar R$ 20 conto aqui, como quem não quer nada. Como funciona o jackpot? Todo mundo coloca as... Puta que pariu, eu coloquei a luva junto. Vai tomar no meu cu. Quer apostar quanto que eu vou perder pro maluco com 1%? Igual ontem. Pô, amor de Deus, o gamer nem apareceu. O gamer é o Gabigol. Nem apareceu na roleta. Que horror, hein, gamer? Pronto, gamer. Agora eu vou fazer um que você tenha a chance de ganhar. Porque isso aqui é 100% profit do Saulinho, né? R$ 20 conto de verdade agora. Só vou jogar R$ 20. Posso ser cuzão. Ah, eu não vou fazer isso não, gamer. Todo mundo tem chance de ganhar aqui. Ó, a foto do gamer pelo menos passou. O Gabigol aí, ó. Gamer, você tá ligado que você não ganha nem fudendo, né? E nem eu. Puta que pariu. Ganhou um maluco com R$ 2. Ganhou um maluco, colocou R$ 5, levou R$ 75 pra casa. Ó, o gamer colocou R$ 1. Gamer, imagina só para na tua foto aí como quem não quer nada. Vamos lá, gamer. Você tem chance, meu querido. Chance de mamar. Perdi de novo, véi. Vou rapelar esses gringos, irmão. Eles estão folgando demais. Eu vou jogar R$ 60 conto. Fica vendo, pega a visão. Eu vou jogar R$ 60, aí o gringola vai colocar R$ 40. Eu vou jogar R$ 300 em cima só para roubar o dinheiro dele. Joguei. Vai me rapelar sim, Mércio. Vai sim. Ró, ró, ró. Se fudeu. Ró, ró, ró. Easy, peasy, lembra. Agora a gente vem aqui para a roletinha, véi. Vou jogar R$ 300,00 no 3x para virar R$ 1.000,00. Ah, no detalhe. Agora eu vou jogar R$ 700,00. E se eu perder, eu vou jogar R$ 1.400,00. E se eu perder, eu vou jogar R$ 2.800,00. Não tem como perder mais do que isso, né? F total, velho. Vou entrar com R$ 500,00 de novo. Aqui, pelo menos, é 90% de chance de vitória. Se for para eu perder, que seja para você, Neymar. Não tem como perder, não. 90% de chance de vitória. 10% apenas de derrota. Aqui eu não perco. Easy. Olha o Neymar, entrou com R$ 5,00 de novo. Acho que eu vou ganhar esse R$ 100,00 aí tranquilo. Porra, eu tenho 50% de chance. É um coin flip, praticamente. Ah. Caralho, acabou de vir um R$ 121,00. Um R$ 32,00. Um R$ 2,00. Um R$ 1,00. Um R$ 2,00. Um R$ 1,00. 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 Um R$ 2,00. Um R$ 2,00. Agora é R$ 5,00. Agora é R$ 5,00. Bom, eu tive um azar da molesta, né? Um veio um, três. E é assim que se perde R$ 4,000. Foi R$ 4,000? Foi mais? Foi mais de R$ 4,000? Um R$ 5,00. A $5,00 E é isso. E é isso. E é isso. Amém.